Olá, sejam bem-vindos ao Portal Entretudo. No vídeo de hoje vamos falar sobre a estreia do filme Abracadabra 2. Pois é, pessoal, estreou no Disney Plus, aqui no Brasil, a continuação do filme de 1993, Abracadabra. Olha, eu não vou negar, eu estava muito ansiosa por essa continuação, porque o primeiro filme é um verdadeiro clássico, né? E para a surpresa de muita gente, e a minha também, o filme é divertidíssimo, engraçado, atual e óbvio que o melhor de tudo é que podemos ver novamente as irmãs Sanderson aprontando todas em Salém. A direção do filme ficou nas mãos da produtora Annie Fletcher. O filme tem a mesma pegada do primeiro filme, com um clima excêntrico, engraçado, cumprindo muito bem a missão, que é oferecer uma opção divertida para você ver com a sua família durante o final de semana. Então, pessoal, já aviso, é só preparar a pipoca e curtir esse filmaço. O filme Abracadabra está bem aliado com as questões de empoderamento feminino, tão comuns e necessárias no dia de hoje, né? A gente sabe disso, é necessário, é preciso falar sobre isso nos filmes. E a obra não se opõe a levantar bandeiras. O objetivo principal do filme é trazer ao público o entretenimento e mostrar as nossas amadas feiticeiras, gente, totalmente atrapalhadas com a tecnologia de hoje. E com certeza, eu garanto para vocês, essas cenas trarão boas risadas aos telespectadores. E eu já estou vendo, hein, gente, uma geração de memes vindo aí. Se preparem, as nossas feiticeiras, Beth Midler, Kate Najin e Sarah Jessica Parker estão maravilhosas no papel, gente. Nem parece que tem essa diferença, né, de 30 anos entre um filme e outro. O entrosamento entre elas é perfeito. O gancho, o alinhamento, tá a mesma coisa. Parece que foi feito em sequência. O trio de protagonistas novos deixou um pouquinho a desejar. Não estão à altura das nossas feiticeiras. Mas a gente também não pode exigir muita coisa, né? Mas elas dão conta do recado. Uma coisinha que eu achei que não é meio falha no filme, mas me incomodou. Nada que me fizesse desconectar do filme são as questões dos efeitos especiais. Que deixam um pouquinho a desejar nas cenas em que as bruxas estão voando. Acho que poderia ter sido melhor trabalhada essa questão. Mas nada que vá atrapalhar você no decorrer do filme. A Abracadabra 2 é uma divertida aventura para apresentar as velhas bruxas Sanderson para um novo público. E relembrar o antigo que envelheceu com elas, né? Traz uma nostalgia. Existe uma magia especial em assistir esses três ícones, né? Dando um show de atração, entretenimento e amor ao papel depois de quase 30 anos. Então se você assistiu a primeira parte do filme, vocês precisam assistir essa continuação. Está maravilhosa. E como já é de se esperar, os filmes da Disney tem sempre uma ceninha pós-crédito. Então vale a pena vocês assistirem até o final. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem for assistir, não deixe de comentar aqui, dizer o que achou. Vou deixar umas ceninhas aqui rolando aqui no final para vocês, tá? Peço mais uma vez que vocês deixem seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.